Senhor Presidente, senhores vereadores, que há muito tempo a sociedade de ex-espera que esta casa é engloba o imposto, já que as ações isoladas aqui e agora de um ou outro, não tem conseguido surgir o efeito necessário. Digo isso, porque esta casa tem sido muito perversa, uma população de milhão. Se perversa, como um adjetivo pesado, eu vou dizer então, eu vou trocar, substituir esta casa humana tem sido insensível aos reclames da população milhares. E olhem que os apelos não tem sido poucos, muitos tem sido eles. Nós não tivemos a sensibilidade de barrar o aumento de VTU e de todas as taxas que sobrecarregaram sobremaneira o comércio e o contribuinte em geral. Nós não fomos capazes de fazer isso. Nós não fomos capazes de barrar um contrato, uma organização de contrato para a zona azul e que a empresa do setor de contrato matriz ficará com 90% do que arrecadar e vai arrecadar isso usando as nossas ruas, as nossas rígulas, os nossos colaboradores. Nós não fomos capazes de melhorar isso para que a fazenda pública arrecadar as ruas. Nós não temos sido capazes de cumprir uma tarefa de filtro da sociedade. A sociedade é plural, essa casa representa essa pluralidade, o prefeito é arbitrado, o prefeito é autoritário, o prefeito é presidente e essa casa analisa todas as suas ações. E aqui me escrevo para falar de dois deles. Todos nós que eu sabemos das denúncias que fizemos contra os acusos cometidos nos recursos da merenda escolar. Isso foi levantado por nós com a ajuda do conselho da merenda escolar. A turma de serviço foi sobre os números, foram subpratos, foram as notas fiscais, foram até as escolas, foram chegar, fazer o levantamento da qualidade da merenda, o acondicionamento dessa merenda. Identificamos isso. Como o prefeito não pode tomar o nosso mandato, o mandato do vereador que tenha coragem, que ao lado dos conselheiros, apurar e denunciar essas irregularidades. Isso ele não pode fazer, apesar de ter vontade. Ele faz agora o castigo do vereador Paulinho contra o cidadão dos professores. O cidadão tem a ser o contrário, o conselho da da limitação escolar. Mais do que fundamental para a transparência dos recursos públicos, para o controle social, para o acompanhamento dessa merenda, desses investimentos. O prefeito ia para esta casa o projeto de lei 516 de 2015, solicitando que esta casa, e contando com o costumeiro instinto de dignidade desta casa, tirando a cadeia do membro do sindicato dos professores. Daqueles que o prefeito não pode mandar uma proposta de cassação do nosso mandato, ele castiga o sindicato, porque ele acha que tem aqui na Câmara, porque o único momento que ele faz isso é por aqui. Ele não pode fazer com que a Câmara, eles não podem fazer por aqui. E eles sabem que o fio da sociedade aqui não funciona. Nós temos símbolos insensíveis. Eu falo nós, que pesa ter ficado sempre uma trincheira dos trabalhadores do interesse público, mas o resultado disso aqui me atinge também, quanto corajar. Então está aqui a denúncia e avisando, praticamente, aos vereadores, para que possam tomar posição, para que possam dizer não, para que possam corrigir, para que possam dizer ao prefeito que política não é assim. Ele pode muito, mas não pode tudo. E esta casa seria em última análise a uma casa capaz de fazer essa correção. Não posso dizer de comportamento, porque a correção de comportamento seria evitar quem mandasse correcionar esse projeto. Mas a gente não pode dizer que o projeto não vai ser invalidado. A sua sanha, né? E crucificar o sindicato, porque eu acho que o sindicato tinha que ser um sindicato cheio de pedidos para dizer sim às suas coisas, de opologar às suas ações. E aí o sindicato tem que virar o prefeito. Nós sentamos na mesa, nós queremos discutir, conversar e discutir, caminhar nas as redes. E aí o prefeito devia destacar agora, o que é muito importante para a sociedade indese, é muito importante para a vida dos empregados da prefeitura, o estatuto do servidor. Uma promessa que ele tinha feito, comprou uma comissão para o público, como se pregar da prefeitura, concepcionar o estatuto que pudesse ser imprudente, o estatuto que pudesse atender ao interesse público, o estatuto que pudesse enxertar as diferentes formas de ocupação dos espaços, dos empregados públicos, eles, alguns ingressos com o público, outros acolhidos pela Constituição em 88 e essa diversidade precisava ser analisada e respeitada na construção desse estatuto. O prefeito clara, novamente, aí não pode ser mais surpresa para a gente, compõe a comissão em que ele não coloca um empregado com estabilidade nenhum. Todos de cargos em comissão, cargos de confiança. Nenhum servidor da prefeitura, nenhum precargo da prefeitura que conheça a realidade da prefeitura e vai ser atingido por esse estatuto, porque a comissão que ele propôs dos membros que ele equipou não são alcançados por esse estatuto. Os membros que ele nomeou não vão ser demitidos, não vão ter seus cargos estímulos, mas, mesmo assim, o sindicato sentou-se à mesa, com essa comissão, no intuito de construir esse estatuto. mais um ano. E aí, fui procurar o sindicato, aqui o Antônio, aqui o Antônio, para dizer que os oito itens levantados, questionados pelos sindicatos, não foram sequer respondidos pela prefeitura, pela comissão, sequer discutidos. E aí, eu quero dar aqui a vocês, que o estatuto está nessa cara para ser votado e discutido. Se o prefeito não deu ouvidos aos representantes dos empregados da prefeitura, eles recorrem esta casa e deduziam, olha, o estatuto está aí e o prefeito não nos ouviu sequer nos deu resposta. para que os oito itens de contribuição do sindicato e esperamos que a Câmara, que a Câmara possa, na discussão, nas audiências públicas, que deverão ser feitas, que deverão ser feitas a todo momento, possam abrir a discussão. Vamos lá, trazendo aqui o Poder Executivo, o representante do prefeito, os representantes do prefeito, para que possamos responder, por exemplo, presidente, sobre a possibilidade da criação do regime próprio de previdência parlamentar. para que o empregado público ganha 10 mil reais, que tenha compromissos já assumidos por causa própria, que tenha compromissos já assumidos com a educação de filhos e tudo mais, que, ao se apresentar, vai ter esse valor diminuído para 4 mil reais, aumentado de vida, caindo bruscamente, e ele pode, através da atribuição que vai realizar, resocreir isso e minimizar esse disparate que é a vida ativa para a vida da inatividade. E, por isso, por isso, os candidatórios e os retórios gerais, a pena são os servidores que não fizeram concurso público. Então, a resposta, como vamos fazer e como esse estatuto trata os mais de 400 empregados públicos que ingressaram na Prefeitura, no município de 83 a 88, portanto, numa relação de emprego e contrato de trabalho, regido pelo CLT. A CEDROA, a uma das quais servidores concursados, que se alimentaram ao concurso, cujo a edital previa a CLT, o direito de opção pelo novo regime. A jornada de trabalho, a discussão da jornada de trabalho, daqueles que fizeram concurso para uma jornada de trabalho específica, especificada no edital, de equipe de estatuto, que eu acompanho essa... É... 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 No, só sabe o que é isso na vida das pessoas que vão ser atingidas. São servidores que não têm tudo de garantia, recolhido, o estatuto não está dizendo o que é que o prefeito vai fazer com esses recursos, que deveria estar recolhido na conta de caros servidores, caros servidores. Isso é muito importante para a vida deles todos, isso é muito importante para a gente. E se a 40% do serviço que vai ter atingido, agradeço ao vereador Raimundo do Brasil, representante do barco que vai ser muito atingido se essa educação. Porque o Brasil vai ser atingido se tem muitos servidores e o recado da prefeitura, que vai ser um fórum da prefeitura e o governo é consagido. São questões transidas a esta casa e são questões relevantes. Aqui não é a oposição querendo trabalhar, não é a oposição querendo inviabilizar a administração. a rejeição é organizada por outras questões. Então, pelos servidores, pelos empregados da prefeitura, como quer fazer o prefeito com sua com sua maioria, com sua maioria e com sua maioria, e procurar equipados para justificar a falta de compromisso que ele tem com a cidade, com a município, que é a falta de ações que ele não conseguiu implementar. São questões que precisam ser aprofundadas, são questões que vêm de lá do executivo contaminadas, contaminadas para a vontade do prefeito, contaminadas para a insensibilidade dos secretários que o prefeito destacou para a construção desse estatuto. E, como disse no início de meu discurso, a sociedade interesse, a comunidade interesse, espera de algum destino o resultado do trabalho em conjunto. Não adianta a vereadora, então, colocar o carro no som, não adianta ir no sol pra casa e dizer que o seu mandato faz o que acontece, se a gente não consegue decidir usar o conjunto desta casa, que não seria o acolhamento da maioria. que a gente não conseguiu. Estamos chegando perto das eleições, no final já aconteceu o ano de mandato, e não somos capazes de barrar nenhuma dessas empreitadas que o executivo previou para esta casa, que prejudica a sociedade. Estamos dando um choque em centro de candidato. A semana passada, a semana passada, votamos aqui, sem questionamento, só questionamento, nós falamos que são um projeto que o prefeito, que tem o dever de procurar aumentar a arrecadação da prefeitura, do 5 milhão de impostos para o cofre de empresas privadas. Nós fomos capazes de melhorar, nós fomos capazes de dizer que Deus não poderia, abrir mão de um recurso, de um certo aferido três amigos, que os contaram ali, como o ISS de 5% municipal de Urbano, que faz a metade mulher do país. É custos fundamentais, é custos que podem garantir, o emprego de pais, de mãe e de família, é custos que são cruciais para esta discussão que adequa os práticos do governo pessoal ou a arrecadação do município. Essa casa não tem a possibilidade de dizer o prefeito, não, que não é convido para fazer denúncias buscadas, que é, como ele fez, penalizando o exército, que está com os serviços públicos, aumentando o IPTU, aumentando o quanto de as taxas, o que é que ele ensina aquele momento? Amigo, perigo, preciso arrecadar, preciso aumentar a receita para não delimitir. Quando ele se mandou aqui um projeto, isentando as empresas de Deus, eu utilizo o recurso, o discurso dele. Não temos afirmando de recurso, precisando aumentar a arrecadação, e o prefeito abriu disso. Abriu disso. Da contragão da escola. E novamente, essa casa não quer entrar para a escola. Não quer entrar para a escola. Essa casa quer passar, como se a população não estivesse fazendo uma análise do comportamento de cada um aqui, da escola que cada um fez, da uma missão que cada um fez, da votação que cada um deu aqui. Está todo mundo imaginando, e alimentando, e fazendo parte da base do governo, que o prefeito resolve tudo, que a prefeitura vai ser transformada num canteiro de obras, e que os regredores da base vão surfar essa onda, que vai ser a onda da Revolução de 2016. Letra do ano, letra do ano. Não superstirem a população. O fato de você estar ali, o agulado, um agulado, um locador, colocando uma lâmpada, tapando um buraco, não vai ser descolado, justamente, da situação parlamentar, aqui, nos governos policiais, em que a sociedade precisou de cada um de nós. E nós não tivemos a capacidade e a coragem, e a coragem de dizer o prefeito que ele não governa sozinho, que o Executivo está subordinado e os projetos do Executivo, as unidas e as leis do Executivo deviam, estar subordinado à representação popular e o poder legislativo. Não tivemos essa capacidade de um povo. Não tivemos. O vereador vai ter, vai passar a perco na sua campanha, em revisão de 2016, porque o ele é esse que está levantando, que está saindo e juntando o seu décimo terceiro, as suas, os seus partos de recurso para pagar imposto previal, o território urbano, sem contraprestação de serviços, sem que uma cidade melhorar, vai apresentar o nome. Mas pior do que esses, que estão passando em PTU, vão ser aqueles atingidos por esse projeto de lei do estatuto do servidor, que vai extinguir os casos de mais de 400 parques de família, que têm 30 anos como empregados da Prefeitura e que estão perto de se acusar e que não têm discussão de garantia recorrida e que não se capacitaram para fazer uma outra, exercer uma outra participação, porque também não têm idade para isso, e nós, e nós, vamos dizer sim a isso. Quero ver se a gente vai imaginar que pai e mãe de família desempregados com sua renda certa, tendo que recomeçar a vida com uma cidade que vem diminuindo, inclusive, o número de habitantes com um indicativo claro que deprime a cidade. Eu quero ver se o vereador com essa galeria cheia ao contrário. Vai votar, velho do voto, pela extinção, pela extinção do emprego dessa turma que tanto nos serviu e que tanto nos serviu, única e exclusivamente porque são vítimas de uma administração sem planejamento, de um prefeito ausente que não fez o dever de casa, que gastou mal, que não tomou as ações com o devido tempo certo e de portanto, passa e e enfia o município numa situação como essa, apresentando apresentando a conta àqueles que precisam de mais. com uma mão, o senhor presidente concluindo com uma mão, afaga os empresários do transporte paletino, empresários que não moram em Ilhé, que sequer gastam os lucros obtidos aqui, aqui no município, agracia eles com aumento de passagem, agracia eles com a redução de seus importes e a nós, Ilhé, transforma os nossos, os nossos IPTU em verdadeiro aluguéis tem dono de casa disso, não tem muito credo pra ter meu barra pra correr de aluguel. O IPTU subiu tanto que eu me sinto como se eu tivesse voltado a pagar aluguel. Essa é a conta que o prefeito apresenta a quem pode menos, a quem pode menos. E a todos os trabalhadores apresenta uma outra conta, tirando de nós, cada um de nós os recursos os recursos Paraná, aumento de passagem, aumento de passagem de R$2,60 para R$2,80. Quantas cidades do Brasil tem uma passagem de transporte paradinho tão cara, uma tarifa tão cara quanto a nossa. é esse o prefeito que já elegeu, é esse o prefeito que ainda tem um ano de mandato, um ano de mandato para fazer as suas maldares a aqueles que ele encara, que não gostam dele e que atrapalham a sua carreira política. Nesta casa, concluindo de verdade, senhor presidente, tem novamente, novamente, a chance de preservar emprego de quem precisa e merece e faz juiz. Nesta casa, tem a capacidade de manter os olhos da sociedade através da BPI com seu assento no Conselho de Administração Escolar, fiscalizando os recursos e a merenda disponibilizada às nossas crianças, aos nossos alunos da rede municipal de ensino. Aqui, nas nossas mãos. Falta agora a coragem necessária e a responsabilidade para barrar a saia do prefeito. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância. do que diz Seu presidente, parceira da comunidade, vereadores, seu presidente, quero apoiar os cinco minutos que eu tenho para colocar nessa casa requerimento oral referente à loucura sem brilho ele vai, ele está vindo na Avenida de Salvador, vai receber, vai receber o que deveria ter recebido, né? Ele, infelizmente, né? Ele não pode estar aqui, que é o tipo de cidadão que é esse. E aí, terça-feira, combinamos, já que eu venho aqui, eu venho aqui, eu venho aqui na área, eu venho receber aqui esse prêmio. E aí, vai ser, vai ser, vai ser, o título que se tabela aí, vai ser, vai ser, vai ser e vai ser, 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 vai ser para que possamos entregar o título. Outra coisa é, é falar do dia, do dia 20, que era a consciência negra. E aí, lá na comunidade de Júlio, em Apásco, eu acho que é importante essa nada, né? Então, eu fiz exemplo lá o café da manhã, café da manhã, café da manhã, com todos os ferimentos lá, né? E aí, a capoeira, o café da manhã, café da manhã e tal, e foi muito bom. A participação também da Secretaria ao lado, né? A saqueira, que é o senhor, comigo. A cultura, eu fui realizada também. Eu fui fazendo todas as datas, só que eu faço diferente. Eu faço um truco, até onde eu vou fazer também, né? A unidade próxima, se Deus quiser, valeu melhor, porque é importante para a nossa cultura, é importante para aquelas pessoas daquela humanidade, que a gente sabe a dificuldade, sabe a infinitividade.